Oi gente, e aí? Tudo bem, que gostei de vocês? Estou aqui no Hagatis porque vim provar o novo... Olha aqui, ó. Nova casquinha de... Pistache. Olha só, amiga, mas... Casquinha de pistache. Gente, ela é bem gostosa. Ela é bem refrescante. Tem sabor de pistache mesmo. Muito bom. Gostei. É bem suave e refrescante. Valeu a pena. R$2,99, super barato. Aí depois, né? A gente vai tomar um sorvete e agora comer um hambúrguer do Jerônimo. Em seguida, eu vou lá no cinema. Olha só, gente. Vou no cinema... Vou no cinema sozinho depois de muitos anos. Depois de muitos, muitos anos. Eu nunca via no cinema sozinho, né? Sempre via eu. Agora, vou no cinema sozinho depois de muito tempo. Sozinho mesmo. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudo a minha redor. E aqui no Jerônimo, eu peguei um hambúrguer. Peguei o mais baratinho deles, né? R$11,90. Ó. O mais baratinho. E... A gente vai lá no cinema. Já comprei aqui nesse cinema. Vai ser o filme Goste e Boste. Deixa eu ver aqui, ó. É isso aqui. Não, é isso mesmo. Goste e Boste. A gente vai assistir esse filme. Ué, cadê a mulher pra... Acho que não pode dar não, né? Falta 10 minutos ainda pro filme. Pra começar, né? Ainda vai passar os trailers, um monte de coisa. Divertidamente 2. Deve ser bom esse filme, né? Aqui, amiga ali, sala 8. Deixa eu ver. Tá no fundo. Olha, esse cinema aqui é muito bonito, hein? Cinema aqui é muito bonito. É bem arrumadinho. Não tem ninguém aqui, só eu. Por isso que eu falo, é cinema sozinho, né? O que é que vai no cinema segunda-feira? É que hoje eu recebi, né, gente? Eu recebo o meu salário sempre dia 22. Dia 22 é o dia que eu recebo. Olha, Lâmias. Eu sozinho no cinema. Meu lugar é o quê? É 313. Aqui, ó. Lâmias, 313. É o número do azar, né, Lâmias? Que legal. Eu sozinho. Cadê, ó? Aqui, ó. Bem no meio da tela. Ui! Olha só. Olha só, gente. Eu aqui, ó. No cinema, sozinho. Tô me sentindo até o Felipe Neto, né? Ele tem um cinema só pra ele. Na casa dele. Mas aqui é bem maior. E olha, detalhe. As cadeiras são bem acolchoadas. Tem aqui esses, né? Esses coisinhas assim. Eu vim aqui nesse cinema. Semana passada. Agora tô aqui de novo. Só que dessa vez, sozinho. Olha. E aqui é pequenininho, tá vendo? É bem intimista. Biquininho, tá? Tem só uns cinco fileiras. E aqui já tá a teluna. Tela gigante. Ai, vai ser legal, hein? E aqui está o lanche. Bora ver que lanche é. É um lanche de... É normal, né? Cheeseburger. Olha, Líder, amiguelis. Lanche do Jerônimo. Eu pedi pra ele sem tomate. Olha, Líder, que bonito. A mordida é? Gostoso. É estranho que lanche do Jerônimo. Ele meio que se desfaz na sua boca, sabe? Você morde ele e ele se despedaça todo. E o pão é duro. Tipo assim, tá vendo o pão aqui? Ele meio que se estica. É bom. Gente, o que dá pra fazer no cinema sozinho, hein? Não tô fazendo nada. Tipo, Alex é o filme, hein? Será que tem alguém ali? Tem alguém ali, né? Acho que não. Mas será que tem alguém? A tela é um dia... A tela é aqui, né? Só que isso aqui não dá pra você entrar atrás da tela. Ou dá. Bora ver como é atrás da tela do cinema. Ah, não é não, velho. É fechado, ó. Não dá pra ir atrás da tela. Hum. Hum. Até o ar-condicionado é preto, ó. Tudo preto, ok. Ah, gente. Começou aqui, ó. Ligou a tela. Olha que legal. Bem no meio. Adorei. Ui. Bom, gente. Isso aí do cinema. Foi muito legal. O que é isso? Não quero nem olhar pra trás. Olha que legal aqui, ó. As artes. As paredes. Bom, agora, gente. Falando um pouquinho sobre o filme. Olha só. O nome do filme é Ghostbusters. Eu falei errado, mas é Ghostbusters. É aquele filme lá, Os Caça-Fantasmas. Eu não sei se tem a ver com o primeiro filme. Eu não sei se tem alguma ligação, mas é um filme que eles caçam um fantasma. Tipo, assim, o mundo, né? Ele é cheio de fantasma. E esse fantasma, ele aterroriza o mundo, entende? Aí eles caçam um fantasma e prendem numa máquina e botam embaixo da terra. É um filme, eu achei que fosse um filme mais adulto, mas é um filme bem infantil. É um filme pra família, pra criança e tal. É aquele típico filme em sessão da tarde. É pra você ir com a cabeça, sabe, leve, suave. Pra você assistir com alguém do lado. Ou então sozinho mesmo, né? É um filme bem leve, bem leve, bem de boa. E eu gostei, valeu a pena, né? O ingresso hoje tava baratinho. E mesmo que o ingresso tivesse um pouquinho mais caro, também valeria a pena. Foi um filme muito, muito bom. Divertido, leve. Eu gostei, gente. Eu dou nota 7 pra ele. Tá boa a nota, né? Agora eu vou aqui na loja americanas. Olha o que tem aqui, ó. Duas barras de chocolate. Dois e nove... Oito e nove e nove. Preciso de um travesseiro. Cadê o travesseiro é bom aqui? Mentira, preciso não. O meu tá lá. O meu travesseiro tá podre, né? Ele era branco, agora tá cinza. Cinza, amarelado, marronzado. Mas assim, eu só vou trocar que eu tiver cama nova. Porque imagina, ela é cama de solteiro. Vou botar mais um travesseiro? E vai pra onde? Aliás, minha cama tá podre, né? Meu coxão tá tudo podre, marrom. Meus travesseiros pro podre. É, tem que comprar outro. Minha chica. Toalha já tem também. Toalha tem tudo, gente. Preciso de nada. Eu tô sempre que eu tô aqui. Bom, gente. Sair do cinema. Sair do shopping. Comer o chaveirão. Olha, ele é muito... Agora eu percebi que ele é meio que o arco-íris, né? Que isso? Ah, que susto. Ele é meio que o arco-íris. Eu queria vir aqui, ó. Nesse lugar. Mas fechar muito cedo. A MPM mais fechadas de 10 horas. E vai ser 24 horas. Se fosse, seria bom. Imagina a gente fazer um vlog da Vadeira do Gadá. Comendo no posto. Não é como falar. É loja de conveniência. É, amigas. É aqui, ó. Basicamente, é a minha avenida que eu, né? Já estou no centro. Olha, amigas. Eu morava ali antigamente, ó. Subindo naquela rua. É, aqui tá o Mercado Cup. Gente. É uma delícia, gente. E esse mercado é bom que ele fecha de 10 da noite. Não importa o dia. Segunda a sexta. Domingo, sábado. Feriado. Ele fecha de 10 da noite. Então é bom que a gente vem aqui, ó. 10 da noite pra comer alguma coisa. Fazer alguma receita. Só que é caro. O Mercado é caro. Uf. Nesse mês de agora, gente. Vou ficar muito assim. Gravando vlog. Gravando vídeo fora. Por quê? Eu não consigo, né? Fazer receita em casa todo dia. Então, né? Eu vou ficar fazendo um vídeo assim e tal. Porque, né? Eu gosto também. A liberdade é muito boa andar na rua. Mas, bom. Esse foi o nosso vídeo. Nosso vlog. Beijo. Até mais tarde. No próximo vídeo. Tchau.